Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal! Oferta de hoje é um smartphone Xiaomi Redmi 9A com armazenamento de 32 GB na cor cinza Este produto tem um processador octa-core e 2 GB de memória RAM para entregar fluidez e qualidade para todas as formas de uso, sem qualquer interrupção por R$ 764,10 à vista ou R$ 849,00 em 7 vezes de R$ 121,29 sem juros Cupom de desconto e link do produto na descrição